Boa tarde pessoal, começando aqui o ato direto da Praça da Liberdade, na concentração 3Z para Bolsonaro em todo o Brasil, estamos aqui com o deputado federal Rogério Corrêa, participando ativamente do ato, o ato lotado, e aí deputado, o início do ato está bonito, né? Olha, hoje vai dar muita gente, nós estamos começando aqui, vocês podem ver que está bastante cheio, né? E olha, tem pessoal de tudo com a ter parte de Belo Horizonte, muita juventude, a galera dentro das universidades, das escolas, e está lotando a praça, sempre na luta, muitos professores, professora, servidores públicos aqui com a gente, é um grande 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 grande, lutamos com as injustiças, é um todo reunido. Esse aqui é o monstro do Bolsonaro, olha lá, e sabe que eu tive uma vez o pedido de CPI da clorofina, porque desde aquela época eles já estavam roubando dinheiro público, fingindo que tinha remédio da clorofina. Agora é a vacina que nós descobrimos todo esse processo de corrupção. Então nós vamos acompanhar o ato aí, acompanhado no FMG e também presente na luta, pessoal com distanciamento social, alto gel, mas a luta é geral, hein? E nós estamos esperando, estamos esperando mais de 100 mil pessoas na praça hoje, pode saber. Na hora que caminhar, nós vamos até a praça de verdade, nós vamos passar um com todo mundo, nós vamos lotar, muita faixa contra Bolsonaro, o pessoal que tá lutando contra o assassino também, e a gente vai sair das ruas quando o Arthur Lira abrir esse processo é difícil. O povo brasileiro merece que esse cara seja julgado esse Bolsonaro. E nós não merecemos continuar com o que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje. Genocismo, corrupção, povo passando fome, e eles destruindo esse cara mais de tudo. Seca em 512, quem aguenta mais? É em 6,5 para já. E vamos acompanhando aí, pessoal. E isso aí do deputado José Jorge Correio, nessa palavrinha, ele tem que continuar aqui mostrando o ato. Daqui a pouco ele volta pra lá. Obrigado. 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 Embaixo vem cá ajudar a gente Alguém aí embaixo Ajuda o carro de som A conseguir entrar Puxa aí Diogo Puxa aí Diogo Vai Diogo Pessoal que está aí na frente Por favor Libera aí o quarto Para o carro de som conseguir puxar A caminhada Vamos lá gente Pessoal se aponta Para abrir espaço Para a gente puxar a caminhada Vamos lá galera E o Diogo vai puxando o carro de som Vamos iniciar Diogo entra em seguida Por favor Diogo Puxa o carro de som Diogo puxa o carro de som Diogo puxa o carro de som Puxa o carro de som A luta é unitária E quando a gente pensa junto A gente sente o risco dos jovens Do trabalhador Ai 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 Por roupa do que ele cai Ai 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 O senhor da Mara aqui do Mab E aí senhor O que você está achando Desse novo protesto Entre Bolsonaro 3J Então olha só Eu e o Rogério Estávamos falando agora Estávamos exatamente Falando agora Que a mobilização Seria aumentado No último período É ruim O sentido das contradições Do sistema Do promocional Do país Mas o ponto positivo São as mobilizações E a construção E o povo brasileiro Mas o que é o processo De não privatizar De ter a vacina Para todas as crianças De ter a comida Verenciar E de ter cuidar O caminho do brasileiro Estamos juntos Nessa luta E dissemos Que é Comida no prato Vacina no prato Para Bolsonaro Para morão E nós temos Que é o governo Que é o governo Que é o governo Do nosso governo Que é o governo Que é o governo Que é o governo Que é o governo E o governo E olha só Que espalhou pelo Brasil Agora Além das capitais O governo Também está muito Ajuda a comunicação E como for Então tem manifestações Regionais Está muito bonito Então já não é o governo Só das capitais Não O governo Está amadrecendo Em todas as camadas Sociales De todo o país Isso é que ele é O recado usado O sentimento daquilo As professores Os professores Os auxiliares O serviço Os trabalhadores Da saúde Os trabalhadores Dos sofrimentos Os trabalhadores Do governo Os trabalhadores Dos trabalhadores Dos sofrimentos Públicos Que estão Não podem ser Normalizadas E mesmo A들ou As pessoas Morreram Os jovens Dizem Os infobus Poderam O governo Porque condicionaram Não comprou a facina O telefone Ia ganhar um dólar Em cima da facina É isso, é o governo que você não fez, é o governo da medação, da pedacona, da mentira, do político hoje, nós estamos aqui. Vamos lá. É isso, é o pencente. E hoje estamos nas ruas, é porque o presidente é pior que o vírus, estamos aqui lutando pela democracia, em defesa da vida, da saúde, da vacina, da alimentação que está faltando na mesa de muitos, o desemprego. Política, gritamos, para o Bolsonaro, genocida! Fora a Bolsonaro, genocida! Fora a Bolsonaro, genocida! 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 É isso aí pessoal, estamos aqui, em defesa da vida, juntos, nessa luta, contra o cidadão, genocida e serrúptico. Estão vendo aí a torcida do cruzado? A torcida do gol! A gente está aqui. Os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores! Viva o sul! Viva a ciência! É comida no prato e vacina no braço! Para a Bolsonaro, genocida! Vai o lado! Para a Bolsonaro, genocida! E vai o lado! E vai o lado! Vamos ver o lado! Para a Bolsonaro! E vai o lado! E vai o lado! Para a Bolsonaro! Foram! com a gente pra nós, 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 com a torcida do Cruzeiro, com a torcida do Atlético, e o Caminhão que vai descendo ali pra frente, pra gente iniciar a nossa torcida. E a cara vai cair! Vai cair, não é, galera? Vai! O mundo vai cair aí a farinha inteira, já estamos esperando, temos uma verdade mais, Olha lá, pessoal! Os Correios, hein? Um presente aí pra gente! Não pode deixar de batizar os Correios, não! Correio na luta pra gente, hein? Bora, Bolsonaro! Isso aí, pessoal! Deputado Rogério, vem pra lá daqui a pouco, hein? ... na praça! É isso aí, pessoal! Parabéns à companheira da luta aqui, tá bonito, hein? Parabéns à Central Única dos Trabalhadores! Parabéns a todas as centrais sindicais, todos os sindicatos, todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes aqui, contra Bolsonaro, lutando contra a PEC 32, contra a reforma administrativa, e lutando contra as suas nações! Parabéns à juventude de estar aqui também, para fazer a saúde, da UNE, da UNE, da UFMG! Parabéns a todos e todas as mulheres, guerreiras que estão aqui com a gente, a luta LGBT, com queiros, na Zéia! Está muito bonito na praça! Essa praça é um recado que está sendo dado em todo o Brasil! E que se espalhou pelo interior do Estado, que se espalhou pelo interior do Brasil! O que nós queremos, é que o Presidente da Câmara Correira, esteja no procedimento de análise dos vítimas! Nós entregamos os vítimas de super vítimas! Com mais de 122 vítimas! Mais de 20 vítimas! O Bolsonaro agora, além de genocida, que estranha a economia, é que o povo da Zéia não foi, e é também incorrupto! Se o Bolsonaro faltava um rótulo, não falta mais! E está comprovado a corrupção! O Bolsonaro polarizou a topina! E a topina, agora no Ministério da Saúde, é parado em dólar, que é a força e a força do povo brasileiro que está sendo morto pela pandemia que aqui o Brasil se transformou em revolver! Então, pessoal, essa é a resposta de Belo Horizonte hoje! Mas é a resposta do povo brasileiro! É a exigência que o pedido de vítimas seja faltado na Câmara e que o Bolsonaro este livre no Brasil pra gente voltar a crescer e se reta em fazer justiça social! Fora Bolsonaro! Fora Genocida! Vamos lá, pessoal! Fora Bolsonaro! Genocida! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E aí, o deputado vai querer correr! Bom, pessoal! Nós vamos fazer a causa da sala da banderação da senhora do Partido do Número da 2, da senhora 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 do Número da 2, agora do Número da 2. Começa a ver! E é a outra boa corridação, que o número da 3! Começa a verão! Estou rein reader! Estamos aqui! Vamos dar sina, a gente! Correira! Que tu honra do Número? Que o povo Pan acontece ao started! Grande información!